Olá pessoal, boa noite. Vamos lá, vamos esperar a nossa convidada hoje, Maíra Marques, doutora Maíra, daqui a pouquinho ela tá entrando. Tudo bem com vocês? Hoje um tema super bacana, né? A gente vai falar sobre limpeza dos equipamentos endoscópios. A última live foi super bacana e aí, ó, vamos lá, aqui, a última live foi super bacana, esperando aqui a Maíra entrar e aí nós decidimos falar hoje só de equipamentos endoscópios. Um pouquinho aqui, ela já entra e a gente já aceita. Nossa, quanta gente já tá na sala. Nossa, pessoal, boa noite. Muito obrigada, muito obrigada. Pessoal de Manaus, nossa, de muito longe. Porto Alegre. Deixa eu achar aqui a Maíra, peraí. Maíra já entra, pessoal. Pessoal, vocês não conseguem me ver? João Pessoa, Pernambuco, Porto Alegre, Lagiado, Rio Grande do Sul. Só mais um pouquinho. Maíra já entra. Estão afiados hoje pras perguntas? Vamos lá, Maíra. Vamos ver se ela consegue. Oi, Giovana, tudo bem? Oi. Oi, Maíra. Boa noite. Deixa eu só falar com a minha câmera agora que você entrou. Tudo bem? Tudo bom. Desculpa, um pouquinho atrás, mas eu tava esperando sair lá e esqueci de entrar. Imagina, eu também tava aqui brigando um pouquinho com a conexão, né? Não mais que a gente teste. Ai, que bacana. Quanta gente. Quanta gente. Que bom. Boa noite pra todo mundo. Tem gente de Manaus, tem gente de Recife, tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente de Lagiado, tem gente de São Paulo. Vamos colocando aí, pessoal. Já podem colocar as dúvidas, perguntas. Hoje o nosso tema é limpeza de equipamento endoscópico. Então, vamos ver se a gente contempla aí todas as perguntas que ficaram na última live. A gente fez uma live muito bacana. A gente tá aí muito bacana com o Rafa, né? A gente continua na campanha da Sobeck para e precisa ser seguro, né? Essa live faz parte desse processo que a gente tá vivendo esse ano dentro da Sobeck e a gente vai ter várias lives a respeito da endoscopia. A primeira a gente fez um overview sobre segurança, o serviço de endoscopia. E aí, esse tema de limpeza, ele apareceu depois da live que fizemos com vocês, né? Foram muitas perguntas e a gente sentiu a necessidade de estar abordando esse tema. Então, muito bacana. Queria parabenizar e agradecer muito a presença da Mayra aqui conosco. A gente já começa. Mayra, dá só mais um minutinho. Que a gente já começa, tá bom? Tá bom. Olha quanto coração! Boa noite. Boa noite. Santa Rosa. Boa noite pra todo mundo, gente. Ah, Giovana, nossa presidente. Giovana, um beijo. Parabéns. Cadê o Rafa, hein? Quero ver se eu vou superar o Rafa. O Rafa eu não vou superar, gente. Isso eu digo pra vocês. Nosso super anfitrião. Rei das lives. Mas a gente vai tentar. A gente vai tentar aqui hoje fazer um super debate com vocês. Ah, Kátia. Bom, vamos lá. Bom, primeiramente eu gostaria muito de agradecer os nossos patrocinadores. CNPH e CTH-ABNT. Apoio do Etc Saúde e da DREGER. Muito obrigada. Então, gostaria de conversar com vocês. E hoje a gente trouxe uma super, super especialista no assunto. A doutora Maíra Marques. Ela é doutora pela Escola de Enfermagem da USP. Ela é enfermeira do setor de transplantes HC da UFMG e professora substituta da EUFMG. Maíra, então vamos aquecer? Vamos começar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, né? Então, Maíra, muitas perguntas já apareceram durante a semana. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, brevemente, dos trabalhos que você desenvolveu com a doutora Michelle Alfa, com a professora Kazuko. Eu queria só que você contasse um pouquinho do que você foi estudar o tema endoscopia aí na área acadêmica. Então, boa noite. Primeiramente, obrigada imensamente ao Sobeck por essa oportunidade. Apesar da gente não estar presente um do lado do outro, esse é um tipo de oportunidade que a gente aí está mostrando, né? Que a gente consegue alcançar a gente nesse Brasil. Então, isso é esplêndido, assim, para mim. Esse é o motivo da gente estudar, né? Esse é o motivo da gente empenhar, da gente pesquisar, porque sem alcançar todos e principalmente aqueles que mais precisam de conhecimento, não tem validade nenhuma. Os meus estudos na questão do endoscópio começou em 2007, quando eu tinha que delimitar um problema realmente de pesquisa para o mestrado. E pesquisando foi quando surgiu também, em 2007, não, em 2009, quando eu tinha tido o surto de micobactéria nas videolaposcopias. E aí, um dos grandes problemas levantados foi o glutaraldeído. E aí, eu percebi que na endoscopia não estava muito glutaraldeído, mas não tinha ainda no Brasil. Tinha dois estudos, parece que em Goiânia, mas mais limitado, para avaliar a efetividade do processamento dos endoscópios gastrointestinais. E aí, foi onde a gente levantou essa problemática. Eu falo que Deus, né? Deus guiou desde o início, onde a Silma, ela também... Eu era orientando, é da professora Adriana Cristina. E a Silma tinha acabado de entrar na escola de enfermagem e tinha acabado de ter o contato com a Michelle Alph também no Canadá. E a Silma foi a minha co-orientadora. Graças a Deus, foi uma vivência muito importante. E aí, foi onde a gente avaliou 37 serviços aqui de BH para ver a efetividade do processamento e é onde a gente deparou com mais de 90% dos equipamentos contaminados pronto para usar no paciente, com uma diversidade de micro-organismo, né? Pseudomonas, acinetos, micobactéria. E a gente aplicou um questionário também no pessoal para saber como que eles faziam o processamento. Na aplicação do questionário, a gente já viu que a gente poderia parar na limpeza, que é o nosso assunto de hoje, né? Porque já tinham várias falhas na limpeza. Então, se o problema inicial, né? Aquilo que me deu foi o glutaraldeído, eu vi que nessa etapa eu nem ia conseguir chegar a nenhuma conclusão em relação ao glutaraldeído porque a limpeza já estava muito aquém daquilo que desejava. E aí, terminando o mestrado, eu fui para... Entrei em contato com a Kazuko. Mais uma vez também, tinha três meses que a Michelle Alfa tinha ido à USP e querendo desenvolver um trabalho junto com o Brasil. E aí, a gente começou a trabalhar e entrar. E onde eu tive a oportunidade de... Fazer a parte laboratorial do meu doutorado, construir todo o protocolo junto com o auxílio também da Michelle Alfa, que é uma pesquisadora do Canadá, que estuda há anos, é referência mundial na questão da limpeza e desinfecção de endoscópio. Então, fui agraciada muito aí por Deus, por essas estrelas que cruzaram o meu caminho. E aí, me apaixonei. A gente que agradece, né? A gente que agradece, né, Maíra? A sua participação, o seu empenho, a sua dedicação ao assunto que nos possibilita aí ler artigos, que nos possibilita fazer essa live hoje. Então, a gente também tem muito a agradecer, né? Eu acho que a ciência, no modo geral, principalmente a brasileira, a gente precisa agradecer muito. Muito obrigada, viu? E eu queria começar com uma pergunta, né? Por que a gente tem que garantir um processo seguro de limpeza? Por que tem que ser seguro esse processo? Porque não se fala que a limpeza é a parte principal, né? Do processo de desinfecção como um todo, né? Que, assim, a gente vai garantir a desinfecção de alto nível, eu preciso ter uma limpeza efetiva. Então, eu queria entender com você o que você entende que precisa garantir nesse processo de limpeza. Sim. Então, quando a gente fala do endoscópio gastrointestinal, né? É um equipamento que hoje a gente precisa reutilizar. Então, nós precisamos processar. Quando a gente fala a questão do processamento, é desde a pré-limpeza até o armazenamento do equipamento. E quando a gente fala em processar, um dos requisitos básicos que a gente tem é que a gente garanta que o paciente que vai utilizar aquele equipamento, ele esteja utilizando assim como o equipamento novo, ou muito mais próximo disso. E a limpeza e o endoscópio, ele é um equipamento difícil, né? Da gente realizar o processamento, porque a gente não vê aquilo que a gente está limpando. E a limpeza é a fase crucial, porque se a gente não fizer a limpeza de forma adequada, garantir que a limpeza, que a gente removeu toda a sujidade possível do interior do endoscópio, nós vamos inicialmente estar propiciando a formação do biofilme, que é uma forma de vida microbiana resistente aos desinfetantes, e que eles podem, mesmo assim, os microorganismos proliferarem mesmo depois da desinfecção. Então, se nós não focarmos na limpeza, que é a fase onde tem maior número de etapas, que vai requer que ela tem que ser manual, mesmo que a gente tenha um processamento automatizado. Então, requer um instrumento muito grande do profissional e uma necessidade, uma capacitação muito grande. Então, se a gente não fizer a limpeza de forma adequada, não vai valer as outras etapas que a gente fizer, porque ainda o objetivo final, que é entregar um endoscópio sem risco para o paciente, a gente não vai conseguir. Perfeito. Pessoal, só lembrando que hoje a gente vai abordar o tema limpeza, tá? A gente vai fazer outra live sobre desinfecção, sobre armazenamento, sobre processo de infecção. Vamos tentar explorar hoje a Maíra nas questões de limpeza. Maíra, e quando a gente começa esse processo de limpeza dos endoscópios, existe uma RDC para isso? Tem algum guideline? Tem alguma normativa? Quando que começa o processo de limpeza? O processo de limpeza, ele inicia dentro da sala de exame, né? Então, assim que termina de retirar o aparelho do paciente, o médico ou auxiliar de enfermagem, ou técnico de enfermagem, ou enfermeiro, ele já retira com uma gazinha, retirando a sujidade da parte externa do endoscópio. Então, é ainda dentro da sala. Então, essa fase é muito importante, porque é onde a gente vai precisar também aspirar a solução de limpeza pelos canais, né? Então, a atenção à solução de limpeza já começa aí. Porque a solução de limpeza que a gente coloca num frasco, igual eu já vi esse frasco com a solução de detergente enzimático no chão, né? Onde as pessoas trocam apenas no final do dia. E a gente tem que lembrar que essa solução de limpeza, se a cada momento que eu introduzo o equipamento dentro dele, dessa mesma solução, vai tendo só a proliferação de micro-organismo. Porque... Tem dúvidas sobre isso. Maíra, perguntando da temperatura, se pode ser temperatura ambiente esse produto, se a gente pode reutilizá-lo, se a gente pode usar mais de uma vez. Por isso que eu já vou te interrompendo aqui as perguntas. Não, pode ficar à vontade. E aí, ó, tem pessoal perguntando sobre as enzimas. É bastante polêmico. Vamos lá. É, esse tema é muito polêmico. Então, assim, você perguntou sobre se existe também um ARDC, né? A ARDC que a gente tem hoje mais atualizada é a ARDC 6, né? De 2012, 2013. Agora eu fiquei na dúvida. Eu acho que é 13. Só que ela é muito sucinta quanto ao processamento do endoscópio. Como a gente, ela dá só alguns quesitos. Então, hoje, pra gente construir, né? 2013, a gente tá em 2021. Então, já são oito anos, né? A gente, o manual que a gente tinha brasileiro, ele é de 2006. Então, nós não podemos hoje, em 2021, construir os nossos protocolos, né? Apenas nesses guidelines, nesses manuais nacionais. Então, a gente tem, sim, manuais, né? Europeu, da Sociedade de Gastroenterologia Europeia. Tem a Britânica, tem a Americana, que são os principais e atualizados. Tem a de 2018, tem o Americano, agora, de 2021, já publicado. Muito bom, muito sucinto, muito objetivo. Já coloca o que é que tá bem definido na literatura, o que é que não tem. E nacional também, a gente tem o... As diretrizes da Sobec, de 2017, e a gente já tá atualizando pra esse ano, já. Já tô terminando. Spoiler, né? Você já tá dando um spoiler. Isso. A gente vai ter uma atualização das práticas, né? Sim, vai ter uma atualização e lá vai conter muito do que, mais detalhado do que a gente vai conversar hoje. Então, eu posso usar, não é obrigatório usar a solução de detergente enzimático, né? Todos os guidelines, nós precisamos selecionar uma solução de limpeza que seja aprovada pro uso no endoscópio e aí ela pode ser com enzima ou sem enzima, com PH alcalino ou PH neutro. No meu doutorado mesmo, eu utilizei um detergente, eu testei um enzimático e também testei um alcalino também, que é aprovado pra uso no endoscópio. Então, vou selecionar o meu detergente? Então, eu vou selecionar de acordo com as condições. Eu falo, né? Não adianta eu escolher um detergente de 5, 6, 7 enzimas e não ter condições de trocar a solução a cada uso. Então, o que é obrigatório hoje, né? De acordo com a RDC 55 de 2012, elaborada pela Rosinha, que deve estar aí presente também na Anvisa, Rosa Aires, é que a gente tem que descartar após o uso. Isso já era uma recomendação grande, uma recomendação forte já fora do Brasil e, graças a Deus, a partir de 2012, nós temos uma legislação que obriga a que isso aconteça. E acontece por quê? Porque se a gente reutilizar, a gente tem estudos mostrando que a solução, ela passa a ficar até mais contaminada do que o próprio equipamento. Então, a gente pode estar aumentando a carga microbiana do endoscópio utilizando uma solução contaminada. Então, é isso. Então, a gente... Pode falar. Desculpa. Desculpa, Maíra, te interrompei que veio uma pergunta também perguntando sobre a temperatura, imagina, desse detergente. que a gente segue a do fabricante. Meu entendimento, eu queria ver a sua opinião, mas a gente tem que seguir o que o fabricante do detergente recomenda e do endoscópio, né? Precisa ver se dá match aí. Sim. Porque os equipamentos são termos sensíveis, né? Então, sempre olhar isso com bastante rigor. Isso. A AMI, ela coloca, né, que a temperatura do detergente, ela não deve ultrapassar 45 graus. E a mesma coisa, quando eu escolho um detergente, eu tenho que verificar se as condições do uso desse detergente se eu tenho condições de aplicar na minha instituição. Né? Ah, Maíra, mas o detergente que eu comprei é a 30 graus. Então, eu vou ter que criar uma forma de medição e utilização imediata dessa solução a 30 graus. Então, se eu não tenho, se é temperatura ambiente, então, eu vou... Esse vai ter que ser um requisito na compra do meu detergente, né? Para estar utilizando. Então, tem que ser na temperatura recomendada pelo fabricante e a AMI coloca que não deve ultrapassar 40 graus. E lembrando que a diluição também a gente deve seguir a recomendação do fabricante, né? Porque tem gente que não dilui, redilui e fica aquele sopão, né? A gente até brinca, ah, fica aqui um sopão e esse sopão fica o dia inteiro. Não, né? Pelas justificativas, a gente já aprendeu que a gente deve trocar a cada um. Isso. Igual, teve uma vez que uma clínica comprou um detergente que era sem enzima, mas era um detergente tipo o detergente de uso em casa. Então, eu não conseguia fazer uma solução onde o equipamento ele poderia ser imerso. Então, entendeu? Eu só poderia utilizar eles testemunhas. Esse detergente ele não se aplica à endoscopia, né? Então, quando... Ah, como que eu diluo? Se o detergente não existe uma fórmula de diluir é porque ele não foi feito para ser diluído. Então, eu não... Um detergente adequado para usar na endoscopia. E, pessoal, a melhor escolha, né? Do melhor detergente ou do melhor insumo é aquele que você vai alinhar com o S e H, que você vai alinhar com o fabricante, que você vai alinhar com a engenharia, né? A gente não recomenda um ou outro, né? A gente recomenda aquilo que é melhor, aquilo que está em vigência, né? Na Anvisa, aquilo que a gente consegue fazer a melhor prática, né? Bom, eu ainda só... Desculpa, pode falar. Só uma coisa, Fê. Porque sempre existe... Às vezes as pessoas ficam perguntando qual que é melhor com enzima ou sem enzima, né? Hoje a gente... Hoje nós não conseguimos hoje não, né? Pelos estudos que a gente... Que tem acontecido, o meu doutorado também, o que a gente verificou, o que a gente verifica é que a gente não pode fazer uma generalização pela presença ou ausência de enzima. Então, se o produto, seja com enzima ou sem enzima, com enzima ou sem enzima, foi aprovado para o endoscópio, ele vai ter, teoricamente, a mesma eficácia. É lógico que associada às outras questões, né? Como uso de temperatura, o tempo de contato adequado, eu conseguir fazer a fricção também dos canais, né? Então, assim, hoje a conclusão que a gente chega é não existe com enzima ou sem enzima. Existe a forma, aquela que eu escolhi para o meu trabalho. Quando eu falo assim, escolher, como escolher o detergente? De acordo com a sua condição, né? Financeira também, institucional. Então, a RDC55, se é com enzima, então eu tenho que ter pelo menos uma enzima. Então, eu tenho que atender ela. Eu tenho que conseguir colocar no tempo de contato que o fabricante está requerendo. Eu tenho que conseguir colocar na temperatura que o fabricante também estabeleceu. Né? Então, assim, são esses os critérios que eu tenho que levantar de acordo com a minha realidade. Perfeito. Mas ainda tem uma pergunta aqui bem interessante sobre prions, né? Se você tem alguma experiência, se existe alguma recomendação na utilização de detergente alcalino como melhor escolha. É bastante polêmico, né? Não tem definição. Estamos prions. É. Não tem definição de qual detergente utilizar. E a questão do prion, ele é bem específico, sabe? Eu tenho que verificar. Nós não temos casos, né? Comprovados de transmissão, de risco de transmissão, pelo menos notificado, né? Publicado. Porque algumas pessoas falam que, ah, já tive e tal. Mas se alguém é uma... O prion seria uma aula, sabe, Fê? Para a gente conversar. Então, se alguém... A gente pode fazer uma live, hein? A gente pode abordar. É. E a gente pode abordar na destralização também. E caso quem fez essa pergunta uma dúvida... Eu vou deixar meu e-mail no final, né? Que é maíramarxibeira.com.br Tem um documento, sim. É principalmente os guidelines europeus que definem mais, escrevem mais sobre isso, sabe? E aí tem um roteirinho bem legal. Se quiser, aí eu envio. Ah, bem bacana, Giovana. Maíra. Desculpa que eu vi Giovana passando aqui. Não. Mas foi Maíra. O pessoal está perguntando se a Maíra vai ser gravada. Maíra, lembrando. Vai, vai ser gravada e disponibilizada depois, tá, pessoal? Só para lembrar que antes de todo esse processo, né, do detergente, a gente tem que fazer o teste de vedação. Né, esse vedação é previamente. Mas queria aproveitar, Maíra, para a gente se ater mais nessas questões técnicas. Vão surgindo as dúvidas e a gente vai respondendo, tá, pessoal? Maíra, então, a gente já falou que não existe um melhor detergente, né? Essa solução deve ser trocada a cada utilização. Mas eu mergulho todo o equipamento? É outra dúvida que sempre vem. Eu posso mergulhar o equipamento inteiro? Eu tenho que desmontar? Como eu faço esse processo? É necessário, não é? Sim. Sim. Então, assim que eu terminei de fazer lá a pré-limpeza, né, eu vou encaminhar esse endoscópio para a área de limpeza. E aí, eu preciso desmontar tudo. Desmonto tudo aquilo que eu consigo desmontar no endoscópio, né? Se tiver a capa protetora lá da parte distal, eu removo. As válvulas, eu removo. A capa da porta de biópsia, eu retiro. E trocar, remover tudo. E uma coisa que os guidelines têm colocado muito é que nós precisamos fazer o processamento tudo junto. Das válvulas, das capas. Então, garantir que aquela válvula eu utilizo apenas naquele endoscópio. Que aquela capinha da ponta distal eu utilizo naquele endoscópio. Por quê? Porque se é um caso de infecção relacionada à endoscopia, que a gente falou da importância da limpeza por causa da formação de biofilme, mas a consequência final é a infecção do ente, Então, se eu tiver um caso de infecção, eu preciso fazer a rastreabilidade. E aí, eu só... E as válvulas podem ser fontes de infecção. Essas partes desconectáveis podem ser a fonte de infecção do paciente. Então, eu tenho que identificar por códigos que os acessórios, eles são específicos para aquele equipamento. E aí, eu também só posso processar hoje um endoscópio que possa ser imerso completamente na solução de limpeza. Tem uns endoscópios que vêm com uma capa protetora da parte elétrica ali, e tem uns que já nem precisam nessa capa que a gente coloca. São blindados, né? Já são blindados. Isso. Sim. Então, eu preciso interger... Pode falar, Cé. São duas coisas que eu acho que não ficaram claras. Então, a vedação a gente faz antes do processo de limpeza. Antes do processo de limpeza começar, a gente faz a pré-limpeza em sala. Vai para a sala de desinfecção. A gente faz teste de vedação, de vazamento, e aí a gente começa todo esse processo de limpeza que você comentou. Algo muito interessante também que você colocou foi a rastreadibilidade, né? A gente não precisa investir grandes tecnologias para isso. Às vezes, um caderno, uma caneta e uma organização, algo sistematizado ali dentro do seu processo, você consegue saber quem fez, quando foi, que paciente, que máquina utilizou, depois, quanto tempo está armazenado e depois, quem usou, né? Que paciente usou. Então, pensem muito. A RDC6 já recomenda, né? Já obriga a gente fazer um processo de rastreadibilidade, mas foi muito bacana isso que você colocou em relação aos acessórios. A gente não pensa muito. A gente troca, não, essa válvula está ruim, troca por aquela. Então, as válvulas também podem ser fonte de contaminação. Então, muito bem lembrado. A Isabel. A Isabel colocou aqui, as válvulas não constam o número do aparelho. Se não consta, você não tem como identificar, Isabel, então garanta que os profissionais que estão realizando o processamento não estejam trocando os acessórios entre os endoscópios. Isso aí. Ô, Fê, e outra coisa, né? No transporte da pré-limpeza até a sala de limpeza, eu tenho que tomar cuidado também com o transporte, né? Então, eu não devo fazer o transporte do endoscópio imerso primeiro, porque eu não fiz o teste de vedação. Então, se eu emergir numa solução, eu já posso causar dano. E outra coisa é que eu não posso também causar respingo, que possa contaminar o ambiente, contaminar os profissionais, contaminar os outros pacientes que estão ao redor. E tomar cuidado também no transporte. Pode falar. Pode concluir. Não, é lembrar de lembrar fechadinho, né? Isso, fechado, identificado como equipamento sujo, né? A gente fala para não identificar na tampa, né? Porque as tampas, elas podem ser trocadas enquanto que o recipiente, não. E também, como acondicionar também esse endoscópio no recipiente, né? Da forma que a gente não cause dano estrutural também no endoscópio. Que pode até causar problemas, né? De funcionamento, mas também pode causar alteração de integridade, onde pode dificultar a limpeza, porque os micro-organismos podem ser ali. Maíra, tem dois grandes temas que eu quero que dê tempo da gente conversar aqui. A gente tem só 30 minutinhos, passa muito rápido a live. Eu queria que você falasse um pouco sobre a escolha das escovas, né? Eu acho que isso é bastante polêmico. Como é que eu escolho uma escova? Existe uma escova melhor? Eu esterilizo? Eu posso usar, mais de uma vez, uma escova de uso único? Isso sempre aparece. Então, eu queria que você colocasse, né? A questão do uso das escovas. Tá. Polêmico também. Aqui só tem polêmico. Só polêmico. Endoscópio é polêmico. Vamos lá. Então, nós temos as escovas descartáveis e as escovas reutilizáveis. Então, legalmente, nós não podemos reutilizar uma escova que é descartável. Os guidelines europeus, eles estimulam muito a usar as escovas descartáveis. A Lúcia colocou aí também sobre as válvulas, sobre o rastreamento. Tem um caminho nos levando também a utilizar as válvulas também de forma descartável. Então, se eu utilizo a descartável, eu tenho que descartá-la. E a reutilizável, eu tenho que fazer a limpeza e a desinfecção, garantindo que as cerdas, elas estão íntegras. Uma grande questão que é antigo já de recomendação e que é lógico e que a gente não faz na prática é utilizar a escova do tamanho do canal. Então, você chega no serviço de endoscopia apenas um tipo de escova e essa escova é utilizada para gastro, para colono, para duodeno. Então, assim, se eu estou inserindo uma escova dentro do canal e ela é menor, as cerdas não estão tocando na parede do canal endoscópio. E se não está tocando, eu não estou friccionando lá dentro. Então, o tamanho, ele é muito importante e isso é uma coisa básica, né, que a gente já deveria ter. Infelizmente, nós não temos... Hoje, também, a gente tem as escovas com disco de silicone, né, elas também são descartáveis, que também são chamadas de pull-through. Elas, a gente já consegue... Uma escova tem uma variedade, uma amplitude maior de diâmetros que eu posso utilizar esse dispositivo de limpeza no canal. Hoje, ainda tem uma questão de custo, mas no meu doutorado eu testei os dois e foi... A escova a gente passava três vezes no canal e a pull-through a gente passava só uma vez. Então, a questão de dificuldade, né, para o profissional, a pull-through, ela auxilia, mas hoje, também, a gente tem quantas vezes passar pelo canal, né? Então, isso é uma coisa importante de se falar. É que a gente deve... Os pacientes variam, então, a surgidade dos endoscópios variam. Então, assim, no mínimo, você passar três escovas lá dentro. Lembrando de limpar a escovinha quando ela sai na ponta para não trazer mais sujidade para dentro. E outra coisa, tem umas escovas que você tem cerdas nas duas pontas. Então, eu consigo puxar pelo lado de fora e aí, como se passar. Unidirecional. Então, você passa já duas escovas de uma vez só. Então, é muito importante. E aquelas pistolinhas, assim, que a gente tem sob pressão, elas têm que ser associadas a escovas, a gente pode usá-las, porque no RDC6 fala de pistola, né? Como é que fica aí? A gente tem que associar a escova, ou não usa, usa volume, giz e mate. Sim, escova. Escova, sempre utilizar. Infelizmente, nem todos os canais endoscópios permite a introdução de escova dentro do canal. Então, nesses canais, é mais importante ainda que eu faça, igual a gente também falou no início, mas quanto mais rápido possível fazer, melhor. Para estar evitando formação de biofilme. O manual europeu coloca que a gente deve começar pelo menos dentro dos 30 minutos. O americano, agora, de 2021, fala 60 minutos, mas a gente, quanto mais rápido, porque dentre 20 a 30 minutos, já tem micro-organismo principalmente granegativo que forma biofilme. Então, nesses canais que não possuem, que a gente não consegue fazer a fricção, a gente vai precisar introduzir a solução de limpeza e, se possível, com um jato dentro dele para permitir que essa sujidade saia de dentro do canal. A gente precisa de métodos que estejam sendo validados para os endoscópicos. Então, hoje, se utiliza muito pistola. Então, se eu utilizo uma pistola para eu ter adquirido, eu tenho que perguntar para quem me vendeu se aquilo foi validado ou não. Por quê? As pistolas em Canadá, eles quase não utilizam. Eu queria testar no meu doutorado, a Michelle Alfa não aceitou, porque eles consideram que tem um risco ocupacional muito grande. Então, ela nem deixou eu testar, porque ela falou, mas eu tenho risco ocupacional, então não vale a pena. E eu não, tipo assim, ela não se sentia bem, né, eticamente de testar. Então, o que a gente já tem no Brasil também são umas maquininhas pequenas que a gente consegue conectar e a gente faz o fluxo. Não são lavadoras, elas são pequenas, o custo é menor e a gente faz o fluxo de solução, tanto de água, quanto de água também dentro dos canais. Muito bacana, o pessoal está perguntando se danifica, né, se você está respondido, mas tem algumas perguntas subindo aqui sobre a pressão, se não estiver calibrado, se a gente tem que tomar cuidado com isso, sobre a pressão, se pode danificar o endoscópio, né? Eu acho que é isso mesmo. É por isso que a gente fala da validação, porque validar, nem a gente, né? Quem te vendeu a pistola, qual a pistola que você comprou. Então, se ela conecta realmente e promove a vedação que não vai respingar no paciente, qual a impressão que ela exerce dentro do canal também que não possa danificar o meu canal. E depois de todo esse processo, né, Maíla, a gente tem que enxaguar, né? Garantir que todo esse detergente saia, né, do nosso equipamento e que ele vá seco de alguma maneira ou com a menor quantidade de água possível para o processo de desinfecção química, né? Para a gente não ter risco aí de diluir o nosso saneante. E passando dessa etapa, vem o outro assunto polêmico que eu queria abordar com você, que é a validação do processo de limpeza. Muito se fala em proteína, muito se fala em ATP, já choveu de pergunta aqui sobre ATP e proteína. Eu queria a sua opinião, li alguns artigos, alguns artigos mais recentes, mas nenhum fala, olha, eu consigo ver aqui essa carga num teste rápido mitrobiano, olha, tenho tal bactéria ou eu tenho tal vírus, eu não consigo um teste rápido ou algo que não seja uma cultura, né, algo mais específico, caro, depois que eu faço com esse equipamento, que eu colho cultura, então tem muita polêmica em relação a isso. e esses testes rápidos, o que a gente vê muito na literatura, auxilia na parte de educação do próprio colaborador, né, e se eu estou fazendo um processo, está reduzindo a carga microbiana. Então, eu queria a sua opinião, queria saber um pouco mais o que você acha sobre isso, se é válido a gente ter no nosso serviço ou não, se a gente faria para todos os equipamentos, o que você tem de conhecimento sobre isso? O pessoal pontuando, né, que o enxague, ele pode ser com água potável, respeitando a potabilidade, né, da água e o volume até eu ver a saída de sujidade, né, de contabilidade, né, de filtro, é, RTC fala em contabilidade, mas alguns guidelines acho que chegam a falar de filtro, né, mas minimamente contabilidade. É, 0.2. Isso. Com relação à vigilância, é 2 micras, 0.2. Isso. Com relação à vigilância, então, são duas coisas. hoje nós não temos o, tipo, o padrão ouro, o que nós deveríamos fazer para a vigilância, né. Com relação ao ATP, realmente é uma tecnologia limitada, mas, assim, que hoje é o que a gente, a Michele Alfa, ela tem dois artigos, defunto de corte, então, para verificar a limpeza ou para os endoscópios, nós temos o que nós temos disponível, né, e, assim, mais avançado, definindo o ponto de corte é o ATP, que para a gente, eu não tenho um conflito de interesse, mas os dois que ela testou foi da 3M, que o ponto de corte é de 200 URLUs, unidades relativas de luz, e o da Ruhoff, que é de 100 unidades relativas de luz. Isso representa a 6,4 microgramas por centímetro quadrado de proteína e 2,2 de hemoglobina e menos que 4 unidades formadoras de colônia, então, por centímetro quadrado também. Então, se eu quero fazer, né, a validação da limpeza, validar minha limpeza não quer dizer que quer desasseguir os níveis menores, né, de proteína, hemoglobina e carga microbiana. Então, só que tem outras sujidades, por exemplo, que a gente tem um grande problema hoje, é a Simona, né, que é um produto utilizado também na endoscopia e que não vai ser medido, né, pelo ATP, mas é o que a gente tem de melhor e os guidelines todos eles, o de 2021, estava revendo hoje também, ele coloca que é uma ferramenta que é boa para se avaliar e principalmente para ver treinamento, né, eu estabeleci, eu olho quantos ATPs tinha hoje, eu nunca fiz nenhum teste, olho quantos ATPs e aí eu faço um treinamento na minha equipe, treinei a minha equipe, olho para, olho quantos ATPs que tem, então a gente tem a Claudinha do hospital, do HU, né, de São Paulo que usa ATP é muito... Será que ela está aí hoje? A Claudinha costuma acompanhar nossas lives. Costuma. Então, assim, a Claudinha consegue hoje muito menos de ATP, sabe? Menos que 100, menos que 200, menos que 100 no HU. Então, isso, ela foi adaptando e melhorando o processo de limpeza dela e ela, com o ATP, ela conseguiu... Bem, sim. Beijo, Claudinha. e hoje ela vê que com as melhorias que ela fez, que uma das principais que ela pontua é a escova descartável em um hospital universitário, né, onde tem os pregões e a dificuldade, ela consegue em níveis de ATP baixo. Então, isso auxiliou a comprovar que os investimentos que ela fez teve uma eficácia na melhoria da limpeza, né? Quando a gente fala... Então, ATP é para pós-limpeza. Quando nós falamos de vigilância microbiológica, a gente está falando de avaliar todo o meu processamento. E outra coisa... Então, a gente usaria no final, né? Baixo, no final, depois lá do enxague e da desinfecção e também, às vezes, para avaliar o armazenamento. Então, quando eu utilizo... E quando eu eu tenho que atentar que mesmo quando eu tenho ATP baixo, eu não me garanto que eu vou ter ausência de micro-organismo. Porque eu preciso das outras etapas. Eu preciso fazer desinfecção, eu preciso secar e eu preciso armazenar adequadamente. Então, a Claudinha pode ter lá 10, 30 ATP e detectar micro-organismo. E tem estudo na literatura mostrando isso. Níveis baixos de ATP e crescimento de micro-organismo. Então, não dá para a gente relacionar e garantir que o nosso processo. Com relação à vigilância microbiológica, não tem um consenso. Os guidelines americanos, eles não recomendam, mas eles colocam que podem nos auxiliar também nessa vigilância para saber sobre os nossos processos. Dificilmente as pessoas conseguem fazer de todos. Então, eu tenho que garantir uma rotatividade de que, por exemplo, num ano, eu testei todos os meus equipamentos que eu tinha disponíveis, que eu tenho no meu serviço. entendeu? Então, é importante, né? Controle, junto, definir essas metas, junto com o controle de infecção, quantos equipamentos a gente vai testar, sempre após o processo de limpeza. Então, você terminou a limpeza e você, qual é? Tem dúvidas sobre isso. Perfeito. Mas ainda tem dois temas que eu acho que ainda ficaram para trás. Muitas pessoas estão perguntando qual é esse guideline americano. se você puder dizer para nós ou depois a gente pode até subir junto na live, a gente deixa lá o nome. E a segunda coisa é que o pessoal está perguntando muito se o enzimático ou o detergente que a gente vai usar na pré-limpeza e na limpeza, a gente precisa usar um para cada equipamento. Sim, né? Tanto se o detergente enzimático que a gente usou na pré-limpeza e na limpeza, ele precisa ser um por equipamento. Sim, né? Sim, sim. Ficar um pouco mais claro. A gente sempre tem que fazer essa troca cada um. Sim, sim. Olha, da sala suja ou da sala de procedimento? Dos dois, né? As perguntas estão recorrentes em relação a isso. Então, a gente sabe, a Maíra explicou para nós, mas tem dúvidas ainda surgindo sobre isso. Tem muita gente que fala da rotatividade do serviço, que às vezes não consegue trocar enzimático. Essa é uma prática que a gente precisa mudar, né? Justamente por ter alta rotatividade, aí você tem que ter um super cuidado dentro do seu processo de limpeza. Eu queria falar isso, Fê. Então, quando um serviço ele assume que vai exercer, né? Vai fazer endoscopia num paciente, os requisitos básicos para garantir a segurança do paciente, eu tenho que ter para abrir um negócio, né? Eu não posso justificar que a minha rotina que é rápida e tal, mas então eu não estou dando o requisito básico, que é a segurança para o meu paciente. É, eu acho que a segurança sempre em primeiro lugar, né? Em relação às escovas, estão perguntando daquelas escovas de anel de silicone, são melhores do que as escovas com cerdas? Ainda tem perguntas sobre isso. Os estudos... É. Não houve diferença mais de eficácia da limpeza, mas a gente viu que o de silicone na prática por ter que... foi mais fácil, mas ela é descartável e tem que... Ela é descartável, então tem que levantar a questão de custo. O pessoal tem várias perguntas sobre desinfecção, sobre validação. Tem uma última pergunta, mas eu vou colocar, eu sei que tem a ver com a desinfecção, mas é algo que o pessoal sempre pergunta, tá? Eu preciso fazer limpeza, desinfecção de novo, de todos os meus equipamentos. Logo quando eu chego no serviço de endoscopia, estão todos lá no armário. E aí eu preciso, antes de ter o primeiro uso, eu preciso fazer de novo todas as etapas. E a gente vai abordar isso mais pra frente, mas eu acho que é importante que sejam várias perguntas parecidas. Quando a gente está falando, quando a gente faz essa pergunta, a gente está perguntando quanto tempo que vale o meu armazenamento, né, Fê? Então, assim... Também. É a mesma coisa, né? Eu tenho que... Primeiro, não posso fazer limpeza e desinfecção no outro dia, né? O processo é inteiro, então eu tenho que me preocupar como é que isso vai ficar nos finais de semana, treinar quem é que vai ficar no final de semana. Então, pra responder essa pergunta, você tem que definar na sua instituição quanto tempo que o meu endoscópio, ele está seguro pra fazer... pra eu poder reutilizar no paciente, né? Isso na literatura ainda não é claro, porque os protocolos, eles variam muito, né? Então, e isso envolve também nas metodologias hoje produzidas. Então, assim, tem um estudo que recomenda de um dia de até 56 dias. Em geral, sete dias tem sido seguro, mas, gente, isso é muito dependente de cada instituição, porque vai depender, né, se... como que eu seco, a gente sabe que hoje a gente tem que secar pelo menos dez minutos antes de armazenar, né? E aí, com essa máquina que... Até me perguntaram qual é o nome. Eu não sei o nome da máquina, mas tem várias marcas. Se alguém quiser, eu mando uma foto. Na minha tese do doutorado também tem essa máquina. Então, eu tenho que secar de forma circulando o ar pelo menos dez minutos. Hoje tem os armários, né, que a gente vai conversar também que circulam no ar dentro dos canais. Então, eu vou ter que ter estabelecido as questões de validar a minha limpeza, a qualidade da limpeza e da desinfecção para definir. Mas se eu resolvo que tenho que fazer uma limpeza antes do primeiro uso, o que vai garantir segurança para o paciente é o quê? Se eu fiz o processo no dia seguinte e armazenei de forma adequada. É isso que me interessa. Se eu garanto isso, eu não preciso fazer a limpeza, a desinfecção no outro dia. Entendeu? Agora, se eu acho que é um meia-boca, então, assim, eu já estou sabendo que eu estou fazendo algo que está com possibilidade de formação de biofilme e que mesmo que eu faça um processo no outro dia, tem chance de não ser efetivo. Então, a gente tem evidências na literatura que a gente só conseguiu resolver troca-análise. Então, não tem recomendação de fazer antes do primeiro dia, de forma que a gente garanta que todo o processo foi feito de forma adequada e armazenei também de forma adequada e sequei de forma adequada no dia anterior. Mas, se eu vou fazer no outro dia, eu tenho que começar o processo todo, porque antes as pessoas, eu via a gente colocando só na solução desinfetante. Isso é pior, porque se eu acho que eu tenho biofilme e eu estou colocando, por exemplo, um desinfetante abaixo de aldeído lá, eu estou fixando mais ainda micro-organismo no meu canal. Então, se eu vou fazer no outro dia, que eu faça todo o processo, desde a limpeza manual até a desinfecção. Maíra, eu, assim, eu acho que foi muito bacana a nossa conversa hoje, ela já está encaminhando para o final. Queria que você fizesse as considerações finais, deixasse algum recado, algum alerta, né, para quem trabalha na área e vive, né, trabalhando com isso, e tem equipes e tem a parte de educação, eu acho que é muito importante a gente ter guidelines, muito bacana, mas a gente precisa colocar em prática e ter processos seguros, né, dentro dos nossos serviços. E gostaria muito, muito, muito de agradecer, você acabou de dar um super spoiler para a próxima live, a próxima live, pessoal, mais ou menos daqui a um mês, logo a Sobeck lança para nós aí a data, nós vamos falar sobre desinfecção e armazenagem, aí tem bastante assunto para conversar também. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte de educação e dos processos, protocolos internos. É, assim, eu gostaria, eu sei que é muita coisa, às vezes a gente participa dos congressos e a gente vai atrás de coisa nova, mas no processamento de endoscópio a gente precisa fazer o básico, né, que aí vem o básico da limpar. Então, se hoje, faça uma listinha daquilo que a gente falou aqui hoje e comece assim, hoje eu vou tentar mudar isso, hoje eu vou tentar mudar essa prática. E nós, enfermeiros, a gente só vai conseguir promover mudanças no serviço que a gente está, eu sei que é difícil, nós trabalhamos com médicos, né, então, mas assim, os médicos precisam ver na gente que a gente também tem domínio daquilo que a gente está falando, de onde que a gente está trazendo aquilo, né, e aos poucos e no relacionamento interpessoal conseguir aplicar aquilo que é para a segurança para o nosso paciente. E aí, construir protocolo, a gente fala isso, mas isso, né, então assim, muitas coisas foram levadas a capacitar profissional, a escrever protocolo e tal, e aí hoje a gente está num nível de tecnologia de armários com ar, com temperatura e tal, e a gente não consolidou as informações básicas. e sem consolidar isso, gente, não adianta ter armário bonito, sabe, não adianta, então, nós, enfermeiros, precisamos nos fortalecer. Enfermeiro de endoscopia precisa conhecer realmente o processo e dominar o processo de limpeza e desinfecção, porque hoje é um problema mundial, infecção relacionada à endoscopia é um problema mundial. Então, a gente precisa se preocupar com aquele que a gente está comprometendo. e um beijão e muito obrigada para todo mundo que está aí. É muito bom, é muito gratificante para mim conversar com esse tanto de gente e a gente poder conversar realmente com esse Brasil inteiro. Muito bacana, a Maíra participa conosco do nosso Comitê de Endoscopia da Sobec. Ela é uma super colaboradora, parceira, está sempre conosco. A gente tem um e-mail, eu coloquei no chat o nosso e-mail, que é endoscopia.org.br Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar e-mail para nós em relação ao Guideline, Maíra, depois a gente sobe junto com a apresentação no Instagram ou a gente publica no site, a gente combina com a Giovana, com as meninas para ver qual é a melhor maneira de comunicação. Rosa, você está me pedindo Guideline, você tem meu celular e eu vou te passar. Então, tá bom. Pessoal, agradeço muito a participação de vocês, a gente teve uma presença maciça, muitas perguntas, tem muitas perguntas de desinfecção que a gente vai guardar para a próxima live. Então, mais ou menos daqui um mês, a gente volta a conversar. Agradeço muito Maíra, Giovana, quem está aí, participou, as meninas todas do nosso time. A Lúcia também, a Aldenine, a Lúcia, a Aldenine. O pessoal da Sobede. Hoje quem está aí, o pessoal da Sobede também, né? Mas o pessoal da Sobede, as meninas, a Lúcia, a Job, todo mundo que está ali conosco, a Cris, né? Vamos lá, vamos trabalhar para uma endoscopia melhor e para a segurança do paciente. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Obrigada, Maíra, mais uma vez. Boa noite. Obrigada. A gente tem o e-mail também, né? É, Fê? Beijo. Boa noite. Já deixei, já deixei. É, só vou repetir, tá? É sobeque, arroba, desculpa, vamos começar de novo, endoscopia, arroba sobeque.org.br, tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, um beijo. Um beijo, tchau, tchau.